Seu pai é vivo ainda? É, então, e ele era atleta, né? Foi jogador profissional e tal Largou tudo Quando eu nasci, né? Porque aí tinha que pagar as contas E tal, jogou no Penapolense Treino no Corinthians E hoje, cara, ele tá com uma dificuldade De andar absurda, assim Se você vê as perninhas dele tão fracas mesmo Ele dá aquele negócio E ele sempre foi muito Mas tipo, até 45 anos jogava futebol Um gordão com a galera Mas aí, ultimamente Ele tá tão fraquinho, cara Os níveis de testosterona deles estão muito baixos Porque ele já tem uma idade avançada E a falta de atividade física Faz com que ele fique cada vez pior Você sabe que mata, Julião? As pessoas acham Que elas têm uma atividade física regular Porque jogam bola de final de semana É, e não é Atividade física Todo domingo eu jogo, mas não é a mesma coisa Não, não Não é nada Não é nada Não dá pra calcular Nada seria injusto Mas eu posso falar que tá muito longe do ideal Porque a atividade física tá ligada a um pouco de irregularidade É Sim Porque o seu corpo, lembra o que eu disse? Ele é adaptativo Então você vai jogar uma vez em semana Aí o jogador típico de final de semana Ele entra em campo aceleradão Tirando um sarro de todo mundo Vou fazer gol em você Vou fazer isso Chega lá aceleradão Ele corre 10 minutos língua pra fora Porque ele não tem condicionamento Aí o que ele faz? Ele senta um pouco Ou troca Ou ele já vai pra banheira Já toma umas brejas ali Aí não, calma Daqui a pouco Daqui a pouco O time dele sai E ele já abre uma Pumba É isso Na verdade ele tava esperando isso É, ele foi pra isso O futebol Era desculpa Aí ele volta Joga mais um pouco Volta Toma mais outra Aí o que ele faz? Aí ele fala assim Ele já começa a ficar do lado De fora do campo Tirando um sarro dos caras Com o copo na mão Sim E aí quando termina o jogo Futebol, churrasco Mais cerveja Churrasco, mais cerveja Vamos calcular Que naquele jogo de futebol Ele gastou 200 calorias Na cerveja e no churrasco Ele consumiu 1.500 Mas ele jogou um bolo De final de semana É A conta não fecha, né? A conta não fecha E às vezes Isso é até prejudicial É muito perigoso Ser um atleta De final de semana É o mais lesivo Na verdade Não, que dá de lesão, né? E o risco cardiovascular Também, né? Então você é um cara Absolutamente sedentário De segunda A sábado Da sábado Aí no domingo Você quer ser o atleta E aí às vezes Você é competitivo Não quer passar A pergunta do seu amigo Fica igual um doido Correndo lá Com a língua pra fora E o coração lá Não tá acostumado com isso Frequência cardíaca Lá em cima Colesterol lá na tampa Porque se não se alimenta bem Só come carne vermelha É um ataque do coração Carne gorda ainda? É Então é Onde acontece mais lesão É no futebol De final de semana É Eu fui Fui ter minhas lesões Tudo depois de velho Por causa de futebol Três vezes joelho Duas vezes ligamento E uma vez menisco também Entendeu? Agora se você tivesse Uma periodicidade Não Seria com certeza Um diferencial Pra evitar Que essa história Que isso acontecesse Total Então o que mais acontece Hoje no cenário É isso O que nós Tentamos prevenir É isso Porque a musculação Ela serve de base Pra qualquer esporte Então se você treinasse Musculação Três vezes por semana E fizesse seu futebol De final de semana Aí sim A gente tá começando A conversar Em uma pessoa Que tá buscando Qualidade de vida Música 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 Música